Boa noite, amados. Deus os abençoe na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de mostrar para os irmãos e irmãs o eclipse solar que eles estão falando que vai novamente vir aí, o eclipse lunar. Desculpem. E prestem atenção, eu escolhi aqui uma lua ao vivo. Eles estão passando ao vivo. Está vendo aqui, irmão? Está aqui em cima. Aqui, live. Nós vamos mostrar aqui o eclipse lunar. Quando começa, como é que ele é? A lua de sangue. Presta atenção, irmão. Isso é uma propícia se cumprindo, ok? Presta atenção. Olhem só quando ela começa, como é. Olhem só. Olha. Isso é ao vivo. Isso é gravado ao vivo, ok? Ela muda de fase, de cor, ok? Olhem só. Ela vai ficando escura. Vai ficando escura. Olha. Prestem sua atenção. Olhem só, irmão. Vai. Olhem só, irmão. Vai indo até o fim. Escurecendo. Olhem. Olhem só. A gente se tornou sangue, né? Vermelha. E aí está as fases da lua, quando ela começa a se tornar em sangue, ok, irmãos? E aí está a lua de sangue, ok? Então, irmãos, vamos ficar atentos, né, irmãos? Vai acontecer mais uma vez. Vai ser aqui nos Estados Unidos da América, ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, fique na paz. Nós sabemos que isso tudo é profecia, se cumprindo, irmãos, mais uma vez. A Bíblia está se cumprindo e o povo não está vendo. O povo está cego. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos prepare para que nós possamos, é, estar preparados, né, irmãos? Com esses acontecimentos que estão acontecendo sempre no céu. E as pessoas estão cegas e não estão vendo que são profecias bíblicas se cumprindo. Ok, amados? Nós ficamos nessa dependência aí e ficarmos atentos. Como atalaias na mão do Senhor. Para que nós não sejamos enganados, amados. Nós chegamos até o fim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque tuas promessas se cumprem, meu Pai. Obrigada, Jesus. Deus, amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Ok? E aí termina, irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ok? Que tenha uma noite abençoada. E fique na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela tá caminhando ainda, ó. São uma hora da manhã aqui nos Estados Unidos da América. E agora eu vou pra cama, né, irmãos? Porque já é tarde. Senhor Jesus, te louvo, te agradeço por mais um dia. Por mais uma oportunidade, Senhor. Por as profecias estarem se cumprindo, Senhor. Diante dos nossos olhos, Pai. E muitos não veem, Jesus. Mas a tua palavra está cumprindo, Pai. Que o Senhor Jesus nos prepare, Senhor. A nossa vida espiritual e material, Senhor. Para que nós possamos, Senhor Jesus, ó Pai Santo, estarmos diante de ti, Pai. Nessa madrugada, eu te louvo, Jesus, por tudo, Senhor. Te peço a tua bênção por cada um dos teus filhos na face da terra. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita, Senhor, o teu povo nesta hora. Cada um dos teus filhos, Senhor. Que sejam guardados, Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, e sim, dando a tua graça, Senhor. Fica conosco, fala conosco nesta noite, Jesus. Em teu nome nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Fiquem na paz, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Amém.